Mais do que uma experiência profissional, trabalhar em uma Copa do Mundo pode ser a chance de fazer parte de um momento histórico. Há mais de 60 anos, o aposentado Elmo Cordeiro teve uma experiência que nunca lhe fugiu da memória. Apaixonado por futebol, ele trabalhou como gandula na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando tinha apenas 16 anos. Participou de três jogos no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O primeiro, Suíça e Urlávia, depois Inglaterra e Estados Unidos, depois Uruguai e Bolívia. E o único jeito que eu tinha de ver os jogos, porque na época eu não tinha dinheiro, era trabalhar justamente de gandula, legando as bolas atrás do gol. Hoje, aos 77 anos, seu Elmo lembra bem de tudo o que passou. De cabeça, se recorda da escalação de várias seleções da época. Moro, Giovannini e Furiasi, Mari, Paroli e Fattori, Mucinelli, Boniperti, Capello, Capetelli e Carapelesi. Era o time da Itália. O trabalho na Copa de 50 foi como voluntário, mas ele ganhou, em troca, uma experiência única. Eu tenho muito orgulho. E outro dia, o amigo meu disse, só você é o único que sabe. Não tem mais ninguém que sabe nada da Copa de 50 aqui, a não ser você. Vivo, né? Porque muita gente deve ter ido lá, né? Naquela época, mas participou dentro do campo. Que é vivo até hoje, sou eu. Para os voluntários de hoje, muita coisa mudou. As exigências dos organizadores, o treinamento recebido. Mas a essência continua a mesma. A vontade de fazer parte de um momento histórico do esporte. O estudante Bruno de Castro participa do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e orienta torcedores nas proximidades do estádio. Ele atuou na semifinal da Copa das Confederações, entre Brasil e Uruguai, e nos outros dois jogos do campeonato, em Belo Horizonte. Bem-vindo ao novo Mineral. Ingressos em mãos, por gentileza. Eu acho que é uma experiência enriquecedora para mim. Estou podendo conversar com estrangeiros, com diferentes públicos. Eu acho que é uma experiência que vai fazer eu crescer como pessoa. Bárbara Ribeiro tem 18 anos e também é voluntária na Copa das Confederações. Ela ajudou na orientação dos torcedores no entorno do Mineirão e recebeu treinamento para lidar bem com o público. Foi um treinamento virtual que ocorreu primeiro, que foi sobre conhecer um pouco mais sobre a cidade-sede, aprender inglês, espanhol, para quem não sabia. E o treinamento presencial foi mais de comunicação e saber lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes, que a gente ia receber na Copa. E quem conhece do assunto e vê a história se repetir, dá as suas dicas. Eu acho que a pessoa deve se envolver e curtir o máximo, sabe? Com dignidade, com disciplina, respeito. Lançado em janeiro deste ano, o Brasil Voluntário é um programa do governo federal que cadastrou, selecionou e capacitou pessoas interessadas em trabalhar como voluntários na Copa das Confederações. De mais de 40 mil inscritos, foram selecionados 7 mil voluntários que estão atuando no torneio de forma conjunta com os voluntários selecionados pela FIFA.